Foi apenas um minuto de descuido para um susto que marcou a família do Eduardo. Logo quando nós nos mudamos para cá, a gente estava banhando na piscina e criança cega, e ele estava de colete, porque ele só bania de colete. E de repente ele saiu para comer alguma coisinha e voltou e pulou na piscina no automático. Quando a gente viu ele já estava meio deitadinho, já sem movimento, mas graças a Deus um amigo correu, tirou ele da piscina, fez os primeiros socorros e aí foi só um susto. De lá para cá, a gente viu a necessidade de ser uma piscina grande, de a gente precisar de um profissional mais da área, e começamos a conversar com os moradores, aí foi aceito, graças a Deus, e hoje em dia a gente tem essa comunidade aí. Obviamente a gente tem que estar todo o tempo prestando atenção, mas a gente já tem um profissional ali mais perto que sabe lidar melhor com a situação. O acidente alertou todo o condomínio, que resolveu contratar um salva-vidas. A ideia surgiu exatamente da necessidade dos próprios condôminos, e através do grupo de administração a gente decidiu trazer, com uma ideia proposta pelo próprio pessoal para o condomínio, é trazer no final de semanas e feriados o guarda-vidas para que haja mais segurança ainda. Tanto a segurança dos pais, que é muito importante, vale destacar, e a segurança também cedida pela administração. O profissional fica de plantão no condomínio, sexta, sábado, domingo e aos feriados. Dias em que a circulação na piscina é intensa. E eu procuro sempre saber se a criança já sabe nadar, tem noção de natação, entendeu? E oriento, se não tiver, oriento ficar sempre na parte mais rasa. Com os cuidados do bombeiro e o dobro da atenção dos pais, o João Lucas já até superou o trauma e voltou a se divertir na piscina. A medida parece supérflua, mas é muito importante. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a cada 84 minutos, uma pessoa morre afogada no país. O número é tão alto que o afogamento é a segunda maior causa de morte de crianças entre 1 e 9 anos. 51% dos casos acontecem em piscinas residenciais. Entre novembro e fevereiro, os meses de férias escolares, acontecem 44% dos acidentes. O assunto sério chegou, inclusive, a ser discutido em Brasília. Uma proposta que regulamenta o uso de piscinas foi aprovada dia 13 de setembro no Senado e voltou para a Câmara, onde os deputados devem analisar o projeto. Para o Leandro, toda ajuda é bem-vinda, mas nada é melhor que a atenção dos pais. É, a gente sempre tem muito cuidado em deixar ela sempre na vista, para justamente não acontecer. Eu tive um susto com o meu filho maior, eu tenho um de 15 anos, ele no rio, a gente descuidou um pouquinho, quando se plantou ele já tinha pulado no rio. Então, eu tenho muito cuidado em relação a isso. Eu tenho um susto com o meu filho maior, eu tenho um susto com o meu filho maior.